Salve galera do YouTube Pastel Porca Cândia! E aí minha gente! Vamos que vamos e dele que dele! Começamos a fazer esse videozinho aí porque tá dando aí bastante sinal de luz aí, vamos ver que bicho que tá pegando aí. Cê tá doido! Vamos ver o que que tá dando aí na frente, hã? Tamo indo aí na 116 aí, devorta no trecho, hã? Estamos devorta no trecho aí. Vamos ver por que que tá dando tanta luz alta, tanto sinal de luz. O que que tá pegando aí? O que que tá pegando? É! Devagar acidente! Já deu pra ver que é acidente. Acidente. Um acidente aqui, minha gente. Meu Deus! Que que é aquilo lá, cara? Meu Deus do céu! Vixe galera, o bagulho é feio aqui, hã? Barbaridade, moço! Que que é aquilo ali, cara? Minhas armas do céu, galera. Cês tão vendo isso aí? Esse caminhão aqui não tem frente. E misericórdia, o outro... Mas deram de frente pro outro, minha gente. Que isso, rapaz! De frente, moleque! De frente pro outro, mano! Apigredo, rapaz! Cê é doido! Puta, que os pariu, rapaziada do céu! Que bagulho louco ali! Rapaz, olha! Não é querer dizer nada, não! Mas ali, pelo jeito, foi tentativa de ultrapassagem ou... Alguém dormiu no volante. Não quero ficar aqui julgando nada, não! Mas... Da forma que deu a batida ali, galera... Não sei se sobreviveu. Porque os dois lados... Tanto de um motorista que tá... No sentido aonde eu tô indo, no sentido Curitiba... Quanto o outro que tava subindo pra lá. Todos os dois, o lado do motorista tá sem nada. Sem espaço, não tem lugar pro cara sobreviver ali. É... Deixa eu ver o KM que é aqui, galera. Que eu esqueci até de ver o KM, hein! Esqueci até de ver o KM aqui. Câmbio! Puta que... Meu Deus, cara! Porque ali não tem, galera! Ali não tem... Não foi ultrapassagem ali. Não tem como. Ali é curva! É curva! Se perdeu um dos dois ali... Ixi, Maria! Que cê da noite! Rapaz! Esse aí deu sinal de luz aí, mas foi um complemento, galera. Esse deu um sinal de luz aí, mas... Foi complementando aí o pastel aí, câmbio. Positivo, ó! Pois é, minha gente! Pastel na área aí de novo. Tamo aí... Voltemos pro trecho. Tá bom? Tamo aí com os projetos aí, desenvolvendo em casa aí, mas... A princípio aí eu não... Não vou comentar nada aí ainda, mas tenho projetos em casa aí. Eu tinha outro projeto aí, mas não deu certo. Aí tipo, voltei pra estrada aí, tá bom? Não deu certo aí. Desculpa aí, galera. Tava com os projetos aí, mas não deu certo, não. Aí começamos o outro, hein? Tá bom? Aí você que não é inscrito aí, se inscreve no canal aí, câmbio. Deixa aquele joinha aí, caprichado aí. Compartilha aí com os amigos aí. Vamos fazer o... Vamos... Agora vamos pôr... Fixar aí pros 10 mil seguidores aí, positivo. Vamos chegar nos 10 mil aí, cê dá doido. Não vou apresentar a minha máquina, galera. Porque assim, ó. Não tô com ele fixo, tá bom? Peguei numa empresa aí. Vamos fazer aí uns pux aqui no Brasil mesmo. É... Vamos fazer uns pux aqui dentro do Brasil mesmo. Vamos puxar aí BRF. Então, não... Não tô com o caminhão fixo ainda porque eu vou tirar férias, tá bom? Então... Cada passo aí nós vamos tá com um caminhão diferente. Então, eu não vou dar muito ênfase pra esse aqui. Porque a hora que eu tiver com o meu fixo, aí sim. Aí eu vou instalar a minha geladeira, a TV. Ó. Aí eu vou... Positivo. A princípio aí vai ser só... Um... Um pega cá e pega ali. Vai ser só pega, pega mesmo. Cê dá doido, pastera. Aham. Bom, o KM aqui é 121. Já andemos aí mais uns 5, 4, 5 quilômetros. Então, não sei bem certo o quê. O KM que era ali o... O bagulho ali, não. Mas é depois aqui da... Sentido Rio Grande do Sul. Depois da... Polícia Rodoviária aqui, ó. Câmbio. Rapaz, que bagulho feio, né, mano? Cê é doido. Pô, isso é triste, viu? Cara, ver essas coisas na... Não é fácil não, galera. Os irmãos aí, tudo na luta aí. A gente sai aí pra viajar e não sabe se volta pra casa. Porque... Uma coisa eu vou dizer pra vocês, não é? Cê sai pra viajar, cê se pensa tudo, faz suas orações. Cê tem sempre muitos livramentos no dia a dia. Porém... Cê não tem controle da ação dos outros aí. E quando você tá numa curva, minha gente... É pior ainda. Cê não sabe o que que tá vindo. O que que tá acontecendo. A única coisa que você pode fazer é diminuir a velocidade, o máximo que tu puder nas curvas. Diminuir o máximo nas descidas pra não acontecer de ter surpresas, né? Se tiver opção, tiver espaço pra jogar no apostamento, joga. Quando dá tempo. Mas é terrível. Não depende só da pessoa em si, né? Pra manter as coisas em ordem, positivo. Mas é isso aí, minha gente. Infelizmente, a gente não tem muita... Nem escutei nada em relação àquilo ali. Vamos ver se a gente descobre aí o que que tá acontecendo. O que que deu ali, como é que foi esse acidente ali, né? E daí sim, a gente pode comentar alguma coisa positiva. Aquele abraço pra todo mundo aí. E vamos que vamos, e dele que der, hein? Câmbio! Abraço! Tudo de bom! Tchau!